Música Bom galerinha, já saímos aqui, estamos com o aplicativo ligado E esperar aparecer uma corrida aqui pra gente ver o que vai acontecer Como que vai ser a reação aí de quem pegar o Uber aqui ó No Corvetão hein, deixa o like nesse vídeo que é muito importante Vamos virar aqui Corrida rapaziada, corrida Ó, vou chamar aqui Aceitei Carrega no mapa Vou ter que mudar o trajeto já Tá aparecendo aqui que é um Pedro Pedro Então Vou aqui por perto Vamos acelerar aqui, vai retão O nosso passageiro tá esperando hein rapaziada No aplicativo que eu tô usando aqui, tá um Versa, tá ligado? Tá um Versa E com certeza vai estranhar A pessoa chega, fala assim, você é fulano A pessoa fala, mas como que ele sabe meu nome né Porque a pessoa não desconfia que é Uber Que ainda não é Uber né Agora que vai, vamos ver a reação dele né Sim É o Pedro Você é o Pedro? Não É o Pedro? Isso É o Uber? Isso Mas era o Versa Então velho, é que o Versa acabou estragando Eu tive que vir com esse carro aqui Não sei se tem algum problema aí pra você Não tem não, tem não Eu louco que nave Hã? Que nave Não tem problema não? Não Não, então fechou Então vou aceitar aqui Aceitei Tá indo ali pro mercado? Isso Bora lá então Bora lá Rapaz aí Tranquilo hein Que boa Viu, é que tem um problema rapaz No Versa lá Ah é que eu tive que vir com esse carro aqui Hã? Nada não Não tem problema? Não dá não Ai que a c**** Ô porra Puxi Você tem um negócio? Com medo véi Hã? Muito forte Eu achei que você tava passando mal Foi bem devagarzinho Eu achei que você tava te dando um piripaque Não, não, não Hã? Fiquei meio assustado É, esquisito Ei Lá pode ficar tranquilo Só me dá uma nota boa depois lá Viu, uma firmeza lá É Então eu não posso nem acelerar aqui então Não, você quer dar uma aceleradinha aí Mas eu não Não tá Segura Chegamos aqui já praticamente Chegamos aqui Toma cuidado aí Tem que entrar de máscara aí no mercado Você tá sabendo né Vai de máscara Vai deixar uma notinha boa lá pra mim né Não, lógico Por favor, deixa uma notinha boa Rapaz, você me assustou véi Aqui mesmo pode ficar por quê? Pode ser, aqui mesmo Aqui mesmo Valeu hein, muito obrigado Fechou Tenha um bom serviço Deixa uma notinha boa lá pra mim Como que abre aqui? Toma cuidado aí Esse que parece que tá meio tremendo Valeu Falou? Falou Rapaziada Vocês viram que loucura mano Acelera o carro O cara começou a fremer véi Eu jurava que tava dando um piripaque nele mano O cara passou um cagaço véi Cagaço Mano, agora É esperar Aparecer outra corrida Tá um pouco devagar agora rapaziada As corridas tão devorando mais Então Vamos esperar Vamos ver o que vai aparecer pra gente de corrida Mas mano, esse cara Tipo Eu fiquei de cara Eu fiquei de cara Porque eu jurava que tava dando um treco nele Mano, eu jurava Eu jurava que tava dando um treco no cara O cara começou a tremer Na hora que você lembra Mano Do céu Esse vídeo merece like de vocês mesmo Porque mano Que doideira véi Que doideira mano Você é louco Consegui aqui Vamos ver mano Vai aparecer outra corrida Por aqui Então você vai ter que rodar pra algum canto O lance É aguardar Enquanto isso Deixa o like Rapaziada Já tô rodando Tem uns 20 minutos Eu já falei isso aqui Umas 899 vezes Recordei Recordei E Tô quase desistindo Porque Tá aparecendo mais Apareceu aquela hora Agora tá demorando Tá ligado Não sei Tô perdendo até a esperança aqui Tô quase desistindo Vamos dar uma rodada aí O problema é a gasolina Que vai gastando Enquanto isso Olha o barulho desse negócio Olha a gasolina Que deve estar gastando Na redução Opa Boa mano Vamos aceitar Juliana Tá aqui perto Ué parece que eu acabei de passar Pra onde que tá Porque Nessa quadra será A gasolina Não parece que é ali Parece que eu tô aqui Mais pra frente Parece que eu tô aqui Mais pra frente Ali tem juliana Só tem um A senhora aqui Como cai Só falta a cela E como que eu vou levar Um tempo Ali É ali mesmo É ali mesmo Não me recolhe A verdade é A Juliana Isso Pedir Uber Pedir Mas É Uber É que No aplicativo Tá outro carro Tá um Versa Mas é que deu problema Sabe Tem certeza Sim Eu acabei vindo com esse Mas se tiver algum problema Posso cancelar aqui Não 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 tem problema É Então vou aceitar Pode entrar Pode entrar Conseguiu abrir? Sim Licença Não É Você tá indo pra onde? Tá indo É 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 Nossa Que carro lindo Gostou? Sim Legal hein Viu? É Nossa Desculpa Que não deu pra vir com o carro Que tá no aplicativo aí Sabe? Aham O seu tá no Tá no cartão? Isso Tá no cartão de crédito Nossa Fiquei meio desconfiada Por que? Ah Porque eu tava esperando outro carro Eu vi mais vezes a cara de tipo Nossa Ele tá buzinando aqui e tal Mas é Porque eu acabei vindo com esse carro Aham Assim bem melhor né Hã? Bem melhor Desse jeito né Aham Se tudo o Uber fosse assim né Ah Daí só andaria de Uber Aham Não Mas eu tô sempre fazendo as corridas Entendeu? É Tá trabalhando desde quando? Ah Já tô há um tempo hein Uns meses aí hein Aham Que meu carro tá Ele faz com esse carro? Porque o Versa tá fazendo o motor Sabe? Aham Quebrou o eixo de câmbio da piruleta Sabe a parte da piruleta do motor? Não conheço muito Não Então a piruleta quebrou E aí tá fazendo o motor lá Eu tô vindo com esse carro Ah entendi Tem gente que não gosta Sabe? Ah não Não tem como não gostar Pra cá né E aí você namora? Eu não namoro Eu sou solteiro É? É Eu tenho que trabalhar bastante Eu não sei se eu tenho tempo assim Sabe pra namorar Aham É Porque eu dei Eu tava sendo meio Pico complicado Mas tem tempo pra sair assim Ah Sempre tem né Entendi Ah Qualquer hora a gente pode marcar de sair É A gente pode mesmo né Aham Até não é ruim não Faz pouco tempo que eu cheguei aqui também Você era da onde? Florianópolis Florianópolis Aham Aham Mas pode me levar pra conhecer os lugares Tem bastante lugar pra conhecer aqui em Londrina É? Tem bastante lugar pra conhecer aqui em Londrina Pode me passar teu Whatsapp? Teu Whatsapp? Uhum Pra gente marcar ou de fazer qualquer coisa Ah Eu acho que eu posso hein Mas você não vai me... É... Fala Passar uns trote pra mim não né Claro que não Daqui se você largou a nota aqui Aqui Anota aí É maior doce Meu nome Nossa melhor Uber que eu peguei Dá uma boa avaliação Dá uma boa avaliação mesmo? Aham Nossa Uma boa avaliação sempre é... Cinque estrela Você tem que deixar uma cinque estrela ali pra mim né Ah claro Se tivesse mais Daria mais Você vai ser solteira? Sou, claro E faz tempo Tô solteira já? Tempinho já É Uns meses Uns meses Aham Qual que é? É nesse Isso Vem aqui no Vou parar aqui mesmo né Agora é aqui mesmo Olha rapidinho Aham Aí Certinho? Aqui certinho Obrigada De nada hein Vou te mandar mensagem Manda lá Tá bom Tchau 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 Rapaziada Vocês viu Doideira hein Que doideira moleque Passageiro do Uber Ele pegou meu número aqui Ai ai Toda vez Mano Acontece muito diferente Nesse negócio do Uber Bem que meus amigos que trabalham com Uber Fala Pacheco Mano Fala Mano Que no Uber Acontece uns bagulhinhos bizarros Tá ligado? Ó Mano Eu vou andar mais uns 15 minutos Vamos ver rapaziada Se eu vou encontrar mais corrida Eu já andei bastante E Praticamente meio tanque de gasolina Rapaziada Tá tocando aqui Mano Demorou Essa demorou tipo Uns 30, 40 minutos Vem Aceitar Tá aqui perto Moleque Tá aqui pertinho Tá aqui pertinho Manda mensagem Calma gente Estou numa missão Pra ele ficar me mandando mensagem Chamando pra Passar Ih Estou na missão aqui do Uber Chegando aqui Perto do Robson Que não é Estou na moto Tem um cara aqui Mas ele tá Aqui Esse cara Robson Isso Aqui de Uber Sim Mas tá marcando um Versa Preto Aqui É o Versa Preto Que tomou o Ei Rapaz do céu Tô feito Tem problema? Não Tô com problema não Você aí tá aqui Tá indo aqui perto Aqui Sim Beleza Tranquilo Tranquilo Tá um Versa lá Tá um Versa Preto Aqui É Ah mas tá bom Louco Ai caralho Tá bom Tá bom Tá bom demais Filé Isso que importa Tá top Vem pra casa Vem pra casa Vem pra casa Agora Vamos lá Com o qual que é que se chega rápido Você é louco Piroca do céu Ah Vou colocar um sinta aqui Que você chega Galera Vou colocar um sinta aí Que o Uber não tem o seguro de vida Caso não desse Com exemplo Tá bom Caramba É forte Ah É forte É forte É louco Você não é o Mike Oi Mike 021 Não Marcos Meu nome Eu te conheço do YouTuber Marcos Ah Eu te conheci do YouTube Você conheceu Vixe Então é o mesmo Tá andando pra fazer o que As vezes não passa batida Né velho As vezes o tu conhece Não dá Com certeza Sorte que você não é interesseira Né Não pode ser Ah porra Já viu os vídeos desse carro lá no canal Ah Mostrou uma vez Ah eu vi Você viu só um vídeo só dele Eu tô gravando a câmera aqui A praia do retrovisor O Ford Corvette Hã? O barco O barco O que já tem que sugesto Tô acelerando e indo embora Tá cartão aqui? Tá Cartão Tá Vemos? É É Você é louco Deixa uma nota boa lá pra mim Não Aqui é cinco estrelas Fechei Cinco estrelas Terminada a corrida Deixa uma nota boa lá Você é louco Tira uma fotinha aqui Tira a foto Tira a foto Você é louco Deixa cinco estrelas Não é cinco estrelas Tá aqui já Fechou? Fechou Obrigado Valeu O cara Já conheceu O Ramiro O negócio Ai 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 Rapaziada O que vocês acham Desses vídeos assim de Uber Vocês viram que Ultimamente tem sido Meio complicado Gravar a pegadinha Muita gente me conhece O povo acaba reconhecendo Mas é muito engraçado Gravar esse quadro E eu curto Gravar ele demais Aqui pra vocês Deu bom com a loirinha A loirinha pegou Meu número Até o momento Ela não mandou mensagem Mas Vamos esperar aqui Vamos ver no que vai dar Enquanto isso Comenta aqui embaixo O que vocês acharam E qual que é a opinião De vocês Porque é muito importante E eu vou estar lendo Todos os comentários Beleza? E bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é nóis 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 E é nóis